J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração. Boa noite, pessoa abençoada. O amor de Deus é o motivo da nossa gratidão. Sem Deus a nossa vida era incerteza, medo e escuridão. Hoje é gratidão, fé e esperança. Ele nunca abandona e nunca desampara um filho seu. A mão de Deus sempre nos protege em todos os momentos. Como é bom render graças a Ele. Diga nessa noite de todo o seu coração, Obrigado Deus por tudo que tem feito na minha vida. Acredite, o Senhor pode fazer mais do que você pediu ou imaginou. Porque Ele é abrigo e refúgio nos tempos de tribulação. Descanse em paz e tenha uma excelente noite, pois o Senhor envia anjos para cuidar de ti e de sua família. Nada temas, pois Deus está e sempre estará ao seu lado. Se em algum momento o passo vacilar, você verá que é Ele quem o carregará durante a jornada. Seja corajoso, porque Deus está bem aqui, sendo o seu arimbo. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9 Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, versículo 28 Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.